O recado que o Shopping TV agora traz pra você que se liga aqui é diretamente do Hospital Veterinário Pequenos Amigos. Só que o seu animalzinho vai ter aquele cuidado especial com muito carinho e é claro responsabilidade. Se o seu bichinho andou aí meio aduentado, tá apresentando sintomas de doença, então você pode se dirigir até a T3 Esquina Consolluís, onde está localizado o mais completo Hospital Veterinário de Giparaná, Hospital Veterinário Pequenos Amigos. Aqui você conta com atendimento de responsabilidade, equipamentos higienizados e os serviços de raio-x. Também tem ainda ultrassom, transfusão de sangue para todo e qualquer tipo de sangue do seu animalzinho, cirurgias em geral, inclusive ortopédicas, limpeza dentária, que vai evitar aí maiores constrangimentos para o seu animalzinho e é claro vai evitar doenças infecciosas. Também tem laboratório próprio, que significa que o diagnóstico da doença do seu bichinho vai sair mais rápido e é claro a solução deles também. Atendimento 24 horas funcionando manhã, tarde e noite, finais de semana ou feriados. Basta você ligar 8400 6090 ou ainda 3423 8749. O mais completo Hospital Veterinário de Giparaná está localizado na T3 Esquina com São Luís, Hospital Veterinário Pequenos Amigos. Aqui você encontra serviço de qualidade e atendimento com muito carinho para se o seu animalzinho necessitar.